Fala galera, Gugu Plays aqui com mais um vídeo de Clique Simulator X no canal E galera, Clique Simulator X? Eu já tirei esse X É Clique Simulator só né? Mas beleza galera Basicamente aqui ó, eu peguei o Cerberus que é o patch secreto aqui Esse segundo patch secreto aqui ó E também vou estar mostrando esse último patch secreto aqui Que é o patch hacker galera Top demais, esse patch tá muito lindo Muito, muito lindo E galera, se liga só nesse daqui Vai ter um novo código aqui nesse vídeo que acabou de sair E também, esse patch aqui, ele é mais raro do que o secreto Do que o próprio secreto Eu só não entendi como é que eu peguei ele e o secreto não Agora eu buguei aqui Mas se liga aqui ó Existem apenas 171 patch desse num jogo Já o secreto, existem 316 Ué Esse patch é mais, é mais difícil de pegar Como assim? Não entendi galera Não entendi Mas esse patch aqui, pra quem não sabe Ele tá Wemble, ou seja, ele tá na evolução máxima Eu já peguei ele nível máximo Olha só que incrível Já o secreto aqui, ele tá nível máximo Mas ele tá normal Se ele ficasse Wemble É basicamente quase ninguém tinha É só uma ou duas pessoas Três, no máximo cinco Pessoas teriam esse patch aqui Level máximo Mas beleza Já o Cerberus aqui ó Ele level máximo Quase ninguém tem cara É muito raro de pegar ele nível máximo E também é muito difícil de você tá fazendo ele Wemble Né? Muito difícil Já que você tem que colocar na máquina e tal E fica muito difícil E se liga galera Amanhã eu vou tá fazendo o sorteio dele Sim, amanhã eu vou sortear esse patch Cerberus aqui pra vocês Nossa, meu Deus Que incrível galera ó Além de você pegar um patch super raro Que quase ninguém tem no jogo Você vai pegar aqui E vai pegar um patch super forte Que ele tá com quase 300 QI Ou seja É mais forte do que o patch ninja aqui Craftado Wemble Galera, esse patch aqui é craftado E ele ainda é Wemble E esse patch ainda é mais forte Ou seja Ele é muito raro e muito forte E eu vou tá sorteando ele Pra vocês amanhã Belezinha? E esse patch aqui vale uma graninha hein galera Vale uma graninha Se você pegar Compensaria você vender até hein Daria uns tokens legais Dá pra comprar um Game Pass Mas beleza galera Agora Vamos tá equipando aí O patch secreto né Mas antes Pera aí Vamos vir aqui já nesse mundo aqui ó Nesse mundo aqui lunático né Mundo todo escuro aqui ó Muito louco Beleza E aqui nós vamos ver o nosso patch melhor Olha só É ficou até bem daorinha aqui ó Não mudou muito A única coisa que mudou Foi o efeito aqui ó O efeito que ele ficou mudando aqui de cor E o efeito dele aqui Continuou amarelo ó Tá vendo o raio aqui ó No meio dele Ficou amarelo Não sei se era amarelo Deixa eu ver aqui ó Cadê o outro Aqui ó Tem o normal aqui Deixa eu fazer um brilhante dele Deixa eu craftar outro aqui ó Pronto Vamos ver aqui como é que ficou aqui O efeito dele se mudou ó Nossa o Shine Ah tá ó O Shine O efeito dele é azul Já esse o efeito é amarelo Ué Agora eu fiquei perdido Por que ficou amarelo? Deixa eu equipar o Gold aqui Se eu não me engano eu tenho um Gold também Aqui ó Pronto Deixa eu ver aqui ó É galera Não entendi Foi porque o efeito ficou Amarelão aqui ó Esse raio do meio dele Era pra ter mudado Nossa Olha essa imagem aqui Parece um cachorro de nove cabeças Cara Que loucura isso aqui Galera Ficou da hora isso aqui ó Ó beleza Beleza Vamos lá galera Agora vamos tá vendo O novo pet secreto Depois vou tá falando aí Colocando O novo código pra vocês Que vai ajudar muito né Então sim bora Vamos ver esse novo pet secreto Já vou vir aqui Desequipar todos Bora 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 E agora vou vir aqui Equipar ele ó Só de 316 pet desse Cara Tá meio raro hein Tá muito raro na verdade Mas beleza Deixa eu ver aqui Como é que ele é Nossa galera Que pet lindo Olha pra isso Deixa eu ver o nome dele Deixa eu ver o nome Softwaterhackers Ou seja galera É um pet do tipo hackers Ou seja aí O tema dele vai ser tipo um hack Então é um pet bem bonito Já que os pets hackers Todos eles são incríveis Olha pra isso Meu Deus do céu cara Que incrível Galera que da hora Ó como é que fica assim É ficou da hora assim também ó Mas beleza galera Vamos ver aqui as costas dele Como é que é Ué como é que é isso aqui Parece uma cobra ó Ó parece até uma cobra né Isso aqui ó Nossa que maluquice isso aqui ó Ó tem um efeitozinho aqui embaixo ó Uns anelzinhos parecendo ó Nossa que incrível Ó tem umas asas aqui ó Nossa que isso Esse pet de costas Tanto diferente É muito muito lindo E ele tem um efeitozinho de estrela ó E ele tem um efeitozinho de estrela ó Quer ver as estrelinhas vindo aqui ó Ó lá tá vendo ó É tipo um efeitozinho de estrela Nossa que da hora Gostei Gostei demais galera Desse pet Que isso E amanhã vai ter um novo update né E vai vir novos multiplicadores de sorte Nossa que vai ser top demais galera Já pensou Você vai ficar farmando aqui no egg E quanto mais eggs você abrir Mais sorte você vai aumentar aí Pra tá pegando os pets Bom Isso é muito bom Se eu não me engano vai até 17% a mais de sorte Então vai ser muito bom pra tá pegando os pets secretos E galera se liga ó Eu peguei esse pet da lua Ué Ó pra vocês terem uma noçãozinha básica aí Como é que tá funcionando Esse primeiro mundo aqui ó Porque muita gente aí Tá começando o jogo agora Ó Esses pets Até o mundo da Até Esse primeiro mundo aqui Todos os pets são fáceis de pegar aqui ó Até nesse último mundo da lua aqui ó Não tem dificuldade de você pegar O último pet secreto Esse daqui ó Eu acho que não tem muita dificuldade Dá pra você pegar de boa aí ó Acho que Não sei cara Não peguei Já que eu não peguei E tem como apagar isso aqui galera Oxi Ó Esse pet aqui normalmente Não teria como você deixar apagando Mas agora Peraí Será que isso foi novo no jogo? Vamos conferir isso aqui rapidão Nossa Agora eu fiquei aqui pensando Será que isso é novo? Deixa eu ver aqui Deixa eu vir aqui no exão aqui Deixa eu ver É não Tá vendo ó Não tem como apagar aqui ó O pet secreto ó Eu pensei que poderia Mas não Esse aqui pode Ó Como vocês podem ver Esse aqui não tem como você deixar Ele apagando automático E já ali podia É não entendi Mas beleza galera Vamos colocar logo esse novo código aí E vamos ver o que é que vai dar aí né Vamos ver o que é que eu vou ganhar Beleza Já vou vir aqui no menu É Aqui Beleza E o código é Like Clique Doze É isso? Deixa eu ver aqui ó Link Click Clique Clique Vai clique Não é clique É só Lick Clique E Doze Simplesmente isso ó Like Clique Doze Coloquei aí Boa galera ó Duas horas aí de É de sorte Meu Deus Eu pensei que era Pensei que era código de Look Ou de Clique É um código de sorte Meu Deus do céu Se eu saber se não tinha usado agora galera Deixaria pra usar amanhã Mas beleza Não é cara Que código incrível Meu Deus Duas horas De sorte Não Galera Não aconselho vocês usarem esse código agora É Aconselho vocês usarem amanhã Quando o jogo atualizar E agora galera Vamos tá fazendo já o sorteio aí de pets né O sorteio de pets Que é Cinco pets desse aqui ó De duzentos QI Ou seja Quem ganhar aí vai ficar muito forte no jogo Isso é muito bom Mas beleza Vamos embora já pra esse sorteio Que deve tá insano E galera Já estamos de volta aqui com o sorteio E teve dois mil trezentos e setenta e cinco Comentários No vídeo de ontem né Então vamos ver aqui Quem vai ser esses ganhadores Vamos misturar esses comentários Só bora Bora Boa Agora vamos vir aqui Em opções Colocar cinco ganhadores Aí aqui o que é que eu vou fazer galerinha Vou colocar aqui ó Um suplente Será que dá bom Vou deixar um só Caso tenha dois comentários errados Eu sorteio mais uma pessoa a mais né Não tem problema Mas beleza Vamos lá Contagem regressiva Cinco segundinhos Vamos confirmar aqui E vamos começar já esse sorteio Que eu quero já saber Quem foi que ganhou Esses pets de duzentos QI De força Meu Deus do céu Vamos lá Deixa eu ver aqui Enzinho Enzinho FF Enzinho Olha só Vamos ver isso aqui ó Hashtag sorteio Nick Zumbi E galera Me bateu uma dúvida aqui Será que eu vou achar esse Nick Cara Pera aí galera ó Antes de eu só tirar os outros comentários aqui ó Vocês vão entender aqui O trabalho que é Você achar um Nick Aqui do Roblox Se ele não tiver colocado Corretamente Então vamos vir aqui ó Vou copiar aqui o Nick Já copiei Vou vir aqui no Roblox Aí o que é que eu faço Eu venho aqui ó Se liga Se liga E coloco aqui ó Aí pesquiso em pessoas E isso daqui não é um Nick Ó Zumbi Aí Será que é esse? Será que é esse mesmo galera? Ó Não sei ó Aqui tá maiúsculo Aqui tá minúsculo Aqui tem Não tem nenhum zumbi ó Não tem nenhum zumbi Tá vendo ó O único zumbi que tem aqui é ele Só que se eu adicionar ele E não for ele Vai dar muito trabalho Mas mesmo assim Eu vou colocar esse daqui ó É o que tá aqui né galera Só que pode ser esse daqui ó Ó que complicação Fica muito difícil você saber aí Qual é a pessoa aí Que ganhou o sorteio Se ele não colocar o Nick Corretamente Então é muito bom você colocar Se for maiúsculo Coloca maiúsculo Se for minúsculo Coloca minúsculo É porque dá muito trabalho Mas beleza Vamos continuando aqui ó Rian Player Oficial ó Vamos lá Opa Gugu Beleza Beleza Rian é nóis Vamos lá João Vitor Deixa eu ver aqui É Nick João Pita João Pita Beleza É Daorinha até né João Pita Pronto Vamos lá aqui ó Tiago Jun Tiago Jun Deixa eu ver É hashtag sorteio Nick Fábio Quem 123 né Beleza Tudo certo Agora vamos vir aqui pra Henrique Pacek Opa Dei uma travada aqui Que nome Difícil ó Pacek É isso Sei lá Hoje não Hoje não o que Agora buguei também aqui E ainda fiquei sem saber Agora vou ter que fazer mais um sorteio aí Pra sortear outro ganhador Já que teve dois aqui ó Dois comentários inválidos Mas beleza Vamos lá aqui ó Vamos ver esse suplente Hashtag sorteio Nick Naruto WW82 Z Aqui ó Como se estivesse dormindo Mas beleza galera Vou vir aqui ó E vou fazer outro sorteio né E galera Beleza Já estamos de volta aqui Com esse sorteio né E vamos ver aqui Esse último ganhador Que faltou Vamos ver Quem é que vai ser Esse ganhador Desse patch Desse último patch Então vamos misturar Esses comentários Vamos vir aqui em opções Colocar só um aqui ó Só um ganhador né Vamos começar aqui ó Cinco segundinhos Pra nós descobrir Quem foi o ganhador Desse sorteio de hoje Então só bora aí Hashtag sorteio Nick Didi Ontem Esse cara já ganhou O sorteio aqui Eu me lembro desse nome Eu acho que ele já ganhou Alguma vez Mas beleza galera É isso aí Tivemos cinco ganhadores Então nós estamos juntos Valeu e fui